Inicialmente, queria agradecer o convite, que é muito minha honra estar aqui presente com vocês aqui no IDP, especialmente o convite da professora Lisiane, colega em comum de um amigo chamado Leonardo, que teve a ideia de me convidar também, por intermédio da professora Lisiane, a participar aqui desse evento, dos eventos de palestras que eu vejo que acontecem aqui na instituição. E como o Leo, como eu chamo ele, na procuradoria, ele acompanhou o trabalho que nós fizemos lá na procuradoria fiscal, até para adequar a nova sistemática, os novos tramos processuais, e a nova ideologia de recuperação da dívida ativa, ele muito me incentivou a propagar, a tentar falar um pouco mais sobre o assunto, ou em congressos, ou em seminários, ou em reuniões, ou em aulas, nas faculdades, enfim, nos eventos jurídicos de uma forma geral. Foi quando surgiu a oportunidade de a gente estar aqui presente, agradeço novamente a professora e a instituição. E, antes de começar propriamente o tema, gente, eu até peço licença para a gente ler um pedaço aqui da exposição de motivos, trecho da legislação da Lei 6830, de 1980, que é a Lei da Execução Fiscal. Nessa exposição, o motivo 223, elaborado pelo Ministro da Justiça, pelo Ministro da Fazenda e, na época, pelo Ministro da Desburocratização, fundamentaram o projeto de lei de execução fiscal da época nos seguintes termos. A par de não revogar as linhas gerais e a filosofia do Código, disciplina a matéria no essencial para segurar não só os privilégios e garantias da fazenda pública em juízo, como também a agilização e racionalização da cobrança da dívida ativa. Concluindo, mais à frente, a exposição do motivo conclui que o seguinte, o anteprojeto, por outro lado, insere-se no Programa Nacional de Desburocratização, a que se refere o Decreto 83.740, de 79. Uma vez que simplifica o processo da execução da dívida ativa, reduz substancialmente o número de espaços interlocutórios do juiz, liberando-o de trabalhos meramente burocrados em favor da atividade especificamente judicante, utiliza os modernos serviços dos Correios para a citação dos executados, cria condições para a melhor utilização do processo de dados na execução fiscal, descongestiona as vias judiciais nas duas instâncias e adota outras medidas, tudo em consonância com os princípios constitucionais que regem os direitos e garantias individuais e as funções do poder judiciário. Na época, década de 80, início da década de 80, esse modelo de execução fiscal parecia e era, de fato, revelava uma intenção muito boa por parte da fazenda pública, porque garantia privilégio, de uma forma em geral, para os procuradores atuarem e, por outro lado, tentava acelerar, agilizar a recuperação dessa dívida ativa, recuperação da dívida das fazendas públicas. A intenção era muito boa, só que, na época, contextualizada naquele momento histórico, se adequava, sim, ao que se pretendia desvincular do Código Processo Civil, que estipulava, de forma genérica, de forma geral, as obrigações de pagar. E a fazenda pública se utilizava desses dispositivos do Código Processo Civil relativamente às obrigações de pagar. A partir desse novo modelo de execução fiscal, então, a fazenda pública teria um procedimento específico, tido como sumário para a execução da dívida ativa. contextualizado esse modelo em tempos modernos, ele está totalmente fracassado, falido, obsoleto, ineficaz. Estudos revelam isso, o que nós vamos trabalhar aqui e apresentar para os senhores. A norma contextualizada naquele período parecia muito boa, e foi. É aquele velho exemplo. Uma norma, numa placa, numa praia, onde se diz, é proibido o uso de biquíni. Na década de 30, o que a gente vai interpretar daquela norma? No máximo, uma mulher só pode usar um maior, ou então, devidamente trajada, sem mostrar o seu corpo. Hoje, a norma interpretada, qual seria a interpretação que a gente dava a esse contexto? É uma praia de nudismo. Porque já subentende-se que todas as mulheres vão, no mínimo, no máximo, com um biquíni. Então, trazendo essa norma para tempos modernos, estudos revelam que ela está totalmente ineficaz. O Poder Judiciário, hoje, mais de 50% das ações que tramitam no Poder Judiciário são ações de execuções fiscais. Congestiona quase que 80% da primeira instância das várias execuções fiscais. Esse estudo, contido no anteprojeto, que firmou o projeto de lei que hoje está no Congresso, que é o projeto de lei 5080, de 2009, que é o novo projeto de execução fiscal, estudos demonstram que a fase administrativa e a fase judicial compreendem algo em torno de mais de 16 anos, para que a dívida seja, ao menos, aquelas algumas que são recuperadas. A fase administrativa, em torno de 4 anos, e uma fase judicial. A fase administrativa, como todos conhecem, ou seja, a fazenda vai lá, autua o contribuinte, lava o alto de fração, ele tem um prazo de impugnação. Essa impugnação vai ser apreciada no âmbito das delegacias regionais. Ele tem um prazo de recurso voluntário, que vai para o Conselho de Contribuintes, hoje chamado de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF. E ainda tem os recursos internos, tem os em barra de declaração, tem os recursos específicos que vão para o Conselho Especial, a Câmara Especial do Conselho. Então, estima-se que em 4 anos, teríamos aí o crédito definitivamente constituído, ou seja, pelo lançamento. Até então, não se fala em dívida. Se quer em dívida, porque não estaria definitivamente constituído pelo lançamento, o crédito tributário. E aí ele vai constituir, formalizar, o que vocês já sabem, o título executivo extrajudicial, que é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Essa certidão vai instrumentalizar o quê? Instrumentalizar o ajuizamento da execução fiscal. Após o ajuizamento da execução fiscal, estima-se que o prazo para se concluir, para se extinguir essa execução fiscal, seja algo em torno de 12 anos. Nesse cenário, a pesquisa revela que o estoque da dívida ativa, hoje, no Brasil, é algo em torno de 900 bilhões de reais. 600 bilhões da Receita Federal e o resto da Receita Previdenciária, que hoje é a superreceita, formada pela superreceita, porque hoje houve a integração dos créditos da Receita Federal do Brasil, da Receita Federal, com os créditos previdenciários, formando a superreceita, que hoje totaliza 900 bilhões de reais em cobrança da dívida ativa. E o retorno dessa cobrança? O estudo revela que é algo em torno de 1%. 1% do que se ajuiza do estoque da dívida é recuperado por ano. Enquanto que, na iniciativa privada, por exemplo, chega-se a índices de 60%, 70%. Então, tem algo errado e a gente tem que pensar sobre isso. E aí, vem os programas de parcelamento. E aí, a União institui o Refis, o Paes, o Paex, e aí surgem os programas de parcelamento, de forma a injetar recursos imediatos e, de fato, surte efeito. Mas que, na verdade, revela uma contradição enorme, causa um prejuízo enorme a médio e longo prazo para cobranças da dívida ativa, porque os contribuintes sempre esperam mais um parcelamento. Quando o advogado chega para conversar com o cliente, muitas vezes o cliente diz, quando é que vai ter um novo parcelamento? Quando é que vai ter um novo país, um novo Refis? Ele já se programa para isso. Ou seja, ele já mentaliza. Se eu sonegar aqui, daqui para frente vai ter um país, vai ter uma multa, vai ser reduzida e por aí vai. Uma denúncia espontânea e por aí vai. Então, isso gera não só um estímulo à sonegação, como também um grave prejuízo à concorrência. As empresas que sabem que outras empresas estão sonegando, a tendência é que elas sigam o mesmo caminho. Para não dizer, na verdade, que em determinados segmentos econômicos, já ouvi dizer de vários empresários, que se você não sonegar, você não sobrevive. porque você tem concorrentes que vivem de sonegação fiscal. Então, esse modelo, então, vigente, que é a lei da execução fiscal, ele encontra-se totalmente ineficaz. Relembrando, mais ou menos, como hoje funciona a execução fiscal, o modelo é simples, é rápido, é aparentemente prático, célebre e muito eficaz, aparentemente. Ou seja, a formação, naquele procedimento que eu mencionei aqui, da formação do título extrajudicial, que vai desencadear a chamada certidão dívida ativa, essa CDA vai instrumentalizar a petição inicial. Na maioria dos casos, a petição inicial já é o próprio título, porque a lei da execução fiscal permite que a petição inicial seja simplificada, bastante simplificada. Então, muitas vezes, a própria CDA já é a petição inicial, que vem com a assinatura do procurador, que, em tese, fez o controle de legalidade sobre aquela CDA, que vai constar o valor da dívida, vai constar o objeto, fundamentação legal, os juros, a multa de ofício, a multa moratória, tudo isso tem que constar lá na certidão dívida ativa, que vai instrumentalizar a execução fiscal. Ajuizar essa execução fiscal, o juiz vai deferir a inicial, determinando a citação do executado. E no mesmo despacho. Essa citação do executado, será, muitas vezes, encaminhada por aviso de recebimento dos correios, e essa era a grande vantagem que a lei da execução fiscal trouxe, inovou, e o executado teria um prazo de cinco dias, ou tem, na verdade, um prazo de cinco dias, para pagar a quantia, ou oferecer e indicar bens à penhora. E se ele não paga a quantia, nem oferece bens à penhora? O que acontece? Aí, em ato contínuo, sai o oficial de justiça, comandado de avaliação em penhora, em busca do devedor. E essa busca do devedor, ele é intimado, é penhorado o bem, caso se encontre o bem, e ele tem um prazo de trinta dias para apresentar os embargos da execução. E aí, como a ação autônoma, tem os embargos da execução, a impugnação aos embargos da execução, aí, julgado os embargos da execução, tem os recursos, a apelação, tem um recurso específico da LEF, que é os embargos infringentes, que é a determinada alçada, tem os embargos da declaração, a apelação, e aí, por aí vai. E o mesmo recurso do Código de Processo Civil, de uma forma em geral. Esse trâmite dura cerca de 12 anos, judicialmente. Mas, o que é mais interessante, que um estudo recente do IPEA revelou, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, esse ano, revelou que o grave problema da execução fiscal está na fase de citação, na fase de encontrar o devedor. Hoje, dura-se, em média, em média, para encontrar o devedor, quando encontra? Nove anos e nove meses. Ou seja, 3.571 dias. Nesse período, ele pode encontrar, pode não encontrar. E revela um outro grande problema, que é justamente nessa fase de citação. 46,2% dessas execuções fiscais não se encontra o devedor. Não é localizado o devedor. Ou seja, quase 50% das execuções fiscais não se encontra o devedor. e aqueles que encontram o devedor, aí tem-se a penhora de algum bem do devedor. Em regra, eles sempre têm alguma coisa ali para penhorar. Mas, dessa penhora, apenas 2,8% vão a leilão judicial. 2,8% seguem a leilão judicial. Mas, pode ser pior. Desses 2,8%, 0,3%, 0,3% dos bens penhorados servem para satisfazer integralmente a dívida e liquidar a execução fiscal. 0,3%. 0,3%. Aí, vocês podem perguntar, ah, não, mas aí a penhora pode adjudicar para a fazenda pública. Pode adjudicar. Mesma coisa. 0,4% das adjudicações servem para satisfazer o crédito da fazenda pública. Então, veja que o cenário de recuperação adjudativa é extremamente grave. Nesse mesmo estudo do IPEA, que é muito interessante que seja dada uma lida com mais calma, que foi, inclusive, encomendado, salvo engano, pelo Conselho Nacional de Justiça, ele indica os principais motivos de extinção de uma execução fiscal. E o principal motivo, qual é? Prescrição e decadência. 36,8% da execução fiscal se extingue por prescrição e decadência. 25,8% por pagamento. Parece bom, né? Mas aí vejam só, cancelamento da inscrição do débito, 18,8%. Remissão, 13%. E outros casos menores com o restante do percentual. Resumo, 75% dos processos que tem baixa de execução fiscal ocorrem sem o pagamento. Ou por prescrição, ou por decadência, ou por remissão, ou por cancelamento da inscrição, por qualquer outro motivo que cause um vício formal que vem anular a inscrição, o alto de infração. Então, 75% das baixas ocorrem sem o pagamento. E aí vem um dado interessante para os advogados. 3,8% desses processos apresentam uma objeção de pré-executividade. O advogado apresenta aquela chamada exceção de pré-executividade, ou objeção de pré-executividade, que é quando ele alega algum vício de ordem pública, um vício formal de ordem pública que gera a anulação do alto. Mas, desses 3,8% de processos em que os advogados entram com exceção de pré-executividade, apenas 0,5%, 0,5% são julgados favoráveis. Então, o advogado vai ter que estar naquele 0,5%. É quase igual que teriam acertar na loteria, né? Desses processos que sofrem impugnação, 6,5% apresentam embargos. E, desses 6,5%, 0,9% são julgados favoráveis aos contribuintes, aos devedores. Então, é por isso, gente, que o processo, como foi idealizado à época, parecia muito bom, mas hoje não funciona. Pelo grau de litiosidade, pela complexidade das normas tributárias, pela infinidade de planejamentos tributários, muitas vezes ilícitos, outras vezes ilícitos. Mas o problema é que esse modelo não está funcionando. E, além disso, é extremamente custoso para o Estado brasileiro, para nós, para nós, contribuintes. o CNJ fez um estudo, não sei se foi bem o CNJ, não me recordo muito bem quem foi que fez esse estudo, mas o custo médio de um minuto de um juiz é R$ 4,41. Um juiz custa para o Estado brasileiro R$ 333 mil por ano e um serventuário e um serventuário da justiça custa algo em torno de R$ 150 mil por ano por ano cada um. É uma mão de obra extremamente qualificada, competente, conhecedora de todos os trâmites, enfim, aprofundada. A pergunta é seria interessante manter esse custo alto para se cobrar dívida ativa? Que nada mais é que nada menos do que uma cobrança de valores. Com esse estudo que o IPEA fez, ele trouxe um dado. Ele disse o seguinte, para que vale a pena entrar com a execução fiscal, tem que cobrar mais de R$ 20 mil. Senão, a gente vai estar pagando para cobrar. O povo brasileiro vai estar pagando, vai estar custeando para cobrar. Veja se uma empresa vai cobrar um valor que ela sabe que não vai receber. Ou seja, ela vai cobrar nenhuma pessoa que já não existe mais, sumiu. Ela vai contratar advogado, ela vai pagar as custas do processo. Por que ela vai fazer isso? Se ela já não vislumbra a possibilidade de sucesso naquela recuperação do crédito. Então, o IPEA diz, para cobrar execução fiscal, tem que ser acima de R$ 20 mil. Até o início do ano, até abril, mais ou menos, a Fazenda Nacional, isso eu estou falando da Fazenda Nacional, tá, gente? Que os estudos foram voltados mais para a Justiça Federal. valeria a pena cobrar acima de R$ 20 mil. Até abril, maio, era, isso foi passado pela PGFN e foi modificado. Até abril, maio, se cobrava até R$ 10 mil. Hoje, é até, ou acima, tem um piso. Ou seja, acima de R$ 20 mil. Claro, com todas as obrigações de acessórios, a obrigação principal, acessória, que envolve multo, juros e por aí vai. A multa de ofício, a multa isolada e por aí vai. Dando esse valor, ele vai ajuizar a execução. Isso tem um, revela um grave problema. Porque estabelecer um piso para ajuizar a execução fiscal depende também, paralelamente, de uma política muito séria de recuperação do que não está abrangido por esse valor, que não vai ser ajuizado. O que gera para a sociedade aquela sensação de que até R$ 20 mil não vai se cobrar. Ou seja, eu posso dever até R$ 20 mil. Então, esse ano, eu posso deixar de pagar lá o carnê do DAF, do Imposto de Renda, da declaração anual, do ajuste. Do ajuste anual. Então, isso é que não pode acontecer. E, ao meu sentir, não está sendo feito por parte das fazendas públicas. Deve-se pensar no modelo de cobrança desses valores até R$ 20 mil. Por quê? A execução fiscal não pode estabelecer um limite que venha, na verdade, trazer a impressão de que sonegar até esse valor é possível. E agora, como é até interessante pensando assim, como o Supremo vai se comportar com esse aumento do piso? Porque ele até tinha uma jurisprudência que entendia que até o piso de R$ 10 mil não se considerava aquele crime de contrabando, aquelas coisas todas. Vamos ver como é que vai se comportar. R$ 20 mil já parece que é um valor bem expressivo para a devedor. Então, tem que se ter uma política séria nesse aspecto. Alguns estados e a própria União tem desenvolvido algumas medidas indiretas de recuperação. Basicamente, hoje, de uma forma geral, até pouco tempo atrás, como era essa cobrança indireta? Era feita por carta administrativa mesmo. A Fazenda Pública enviava, está devendo isso, isso, assim, assado. Por uma cobrança administrativa. Mas o cidadão recebia aquilo ali e, na verdade, se não tinha dinheiro para pagar, também não se preocupava. Porque o que é que impede o cidadão na vida civil de dever à Fazenda Pública? Eu pergunto. Vai ser inscrito no Cadim? Vai, mas ele vai participar da licitação? Ele vai participar, vai firmar convênio? Ele vai fazer contrato com a União? Ele vai continuar indo lá na Casa do Bahia, indo no Ricardo Elétrico e comprando sua geladeira, seu fogão. Não tem nada errado nisso. O grave problema é que se ele não paga um carnê uma prestação da Casa do Bahia, uma semana depois ele já está no SPC e aí não compra mais nada. A vida dele vira uma loucura. E ele corre para pagar aquele valor. Então, é isso que as fazendas públicas têm tentado legitimar a possibilidade de pegar a CDA e inscrever essa CDA ou num cartório de protesto, mas isso é um pouco mais caro, porque tem as custas do cartório ou incluir no Serasa ou no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, que custa só algo em torno como 0,80 centavos por inscrição, que engloba principalmente o aviso de correspondência. Então, algumas fazendas públicas têm tentado legitimar isso. No STJ tem um leading case com o ministro Herman Benjamin que trata dessa questão. As fazendas públicas de uma forma geral defendem que a lei de protesto já permite que faça isso, porque estamos falando de um título executivo extrajudicial. Mas, claro, vão surgir várias decisões contrárias e tem várias decisões contrárias a esse posicionamento e vamos ver como vai se comportar a jurisprudência. Essa é uma posição ainda não pacificada. Mas, é um dado revelador que as fazendas públicas vão passar a cobrar esses valores via inscrição no SPC e no Serasa. Mas, gente, na verdade, o que mais me preocupa é que e aí abrindo um parêntese no que a gente vem falar aqui de execução fiscal. O modelo de execução fiscal hoje, ele agrava sobremaneira a distribuição da carga tributária no Brasil. Hoje, a gente sabe que a carga tributária no Brasil é pesadíssima. Ninguém aguenta mais. A quantidade de tributos são algo em torno de 68, se eu não me engano, tributos. E todos já reclamam dessa alta carga tributária. aí surge um outro problema também macro, que é a questão do tamanho do Estado e de quem paga a conta do Estado brasileiro. O Estado brasileiro adotou ou, ao menos, segue uma linha de uma determinada matriz de teoria das finanças públicas, que é a matriz relacionada a Key zeniana. Essa matriz relacionada à teoria das finanças públicas, ela foi estabelecida principalmente a partir da crise da década de 30, em que, até então, os Estados priorizavam, imprimavam por uma teoria neoclássica, uma teoria mais liberal, em que o Estado era apenas um agente acessório no mercado. O próprio mercado se autorregulamentava num processo concorrencial. O Estado estava ali só para assegurar o quê? A ordem interna e externa e a produção de poucos bens, para não dizer raríssimos bens, que o próprio mercado não conseguisse suportar ou oferecer para a sociedade. Esse era o modelo até então vigente. A partir da grave crise da década de 30, é que vários países passaram a incorporar o modelo mais assistencialista. Nesse modelo chamado de bem-estar social, o Estado era um agente interventor. Ele tinha que assegurar bens básicos para a sociedade. Educação, saúde, alimentação, enfim, todas essas questões, um assistencialismo mais forte. E, eventualmente, não, e participar da vida concorrencial, ou seja, como agente produtor mesmo, o Estado produzindo, regulando. Nesse modelo, criou-se um Estado extremamente oneroso, um Estado em que suprir a saúde pública, suprir a educação daquelas pessoas que precisam, gera a necessidade de arrecadação. e o aumento da carga tributária no Brasil aconteceu de forma mais drástica no final da década de 90, onde teve aquela crise, aquela crise mundial, e o Brasil precisava mostrar para o FMI que ele tinha um superávit fiscal primário considerável. E, para isso, ele precisava arrecadar mais. porque, até então, o Brasil vivia com o que arrecadava só para pagar juros e amortizar dívida. O Brasil era praticamente um pagador de juros e amortização de dívida. A partir daí, ele pensou no modelo de aumentar a carga tributária, refinanciar isso aí e gerar um estoque de capital para que ele pudesse deixar essa submissão ao FMI. E aí, foi nessa época que surgiram aumentos considerados de PIS, COFINS e contribuições que iam parar onde? No bolso do cidadão. Porque são tributos que são, em regra, repassados para a sociedade. São repassados para a sociedade. Então, nesse modelo em que a carga tributária cresceu de forma substancial, o aumento também da dívida ativa foram em números cada vez mais crescentes. E nunca se preocupou de fato com essa recuperação da dívida. E aí, onde está o grave problema? O grave problema? Aí, eu trago um índice até colhido aqui, na época que eu estava na chefia da procuradoria fiscal, federal, uma simples análise do orçamento do Distrito Federal, dava para perceber que de cada quatro reais, um real era sonegado. com que base fiz isso? Na verdade, uma metodologia simples. Nós ajuizávamos, ajuizamos, na verdade, por ano, algo em torno de 130 mil execuções fiscais, só no Distrito Federal, ou seja, só tributos distritais. enquanto que essa cobrança em torno de 130 mil execuções fiscais representa algo em torno de 1,2 bilhões por ano de cobrança, ou seja, de impostos tributos que não são pagos. Então, o índice de aumento da inaniplência só veio crescendo. Esse crescimento vai abarrotando o judiciário e abrindo mais um parênteses aqui, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos uma vara de execução fiscal, a VEF, vara de execução fiscal. Lá, nós temos mais de 300 mil processos. Mais de 300 mil processos. A doutora Sonira, juíza da vara, coitada, é sensacional, inteligentíssima, competentíssima, e está desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá. Mas, com essa sistemática, já não tem mais como suportar. O judiciário ainda não suporta mais esse modelo. E é por isso que vem se adotando medidas indiretas ou medidas que venham suprir essa falta ou esse aumento da arrecadação, essa diminuição da arrecadação tributária. por exemplo, aqui no caso do DF, o ano passado, foram desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça, em cooperação com a Procuradoria e com a Fazenda Distrital, alguns mutirões. Nesses mutirões, chamava-se o devedor para execução fiscal. Ele, às vezes, nem sabia que estava devendo ao Estado. Em audiência, explicava para ele a importância, um trabalho de formiguinha mesmo. Agora, esse trabalho de mutirão de uma semana representou a arrecadação de todo o ano passado. Todo o ano passado. Ou seja, falta também, às vezes, uma política de educação tributária de repassar para os contribuintes a importância da contribuição. E me parece que o Estado deixa de fazer isso muito por não acreditar no modelo da execução fiscal, que recupera índices muito inexpressivos. melhor aumentar um imposto aqui, aumentar um tributo ali, cobrar mais aqui, ali, ali, porque aí ele vai conseguir captar mais arrecadação. Mas aí, onde está o problema? Porque ele vai aumentando essa dívida ativa e essa dívida ativa, na verdade, agrava ainda mais a distribuição da carga tributária brasileira. Vocês conhecem muito bem o princípio da capacidade contributiva. Está lá na Constituição, o Prato 1º, Artigo 145. Sempre o que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. Lá fala, sempre que possível. Mas parece que a interpretação que se dá é que, se der, a gente coloca a capacidade contributiva. Mas, se não der, não coloca. Mas, o que a Constituição quis trazer, ou seja, sempre que aquele tributo ele comportar uma progressividade, ele tem que ter progressividade, porque ele vai expressar o quê? A capacidade contributiva. E o Brasil parece que esqueceu esse princípio. Isso também revela, isso também tem relação muito forte com o que a gente vai estar comentando aqui, que é o aumento da dívida ativa. Por quê? A carga brasileira, a carga tributária brasileira hoje, mais, ou quase 50%, aproximadamente, é composta por uma tributação indireta. Indireta. Diferentemente dos países da OCDE, da Europa, de uma forma geral, onde a tributação, ela concentra mais no patrimônio e na renda. O Brasil tem uma concentração maior na tributação indireta, ou seja, tributação sobre o consumo de bens e de serviços. E quem paga isso? Quem paga isso são os contribuintes. Por quê? Os tributos indiretos, de uma forma geral, são repassados aos contribuintes, de fato. Né? Uma pesquisa de orçamento familiar feita pelo IBGE, ela disse que aquelas famílias que ganham dois salários mínimos comprometem 46% de sua renda com tributos indiretos. Na maioria, até porque ela é isenta em relação aos tributos diretos, em regra. Então, ela compromete 46% de sua renda com tributos, que pode ter certeza são todos indiretos. enquanto que uma família que ganha mais de 30 salários mínimos compromete apenas 16% de sua renda familiar. Isso é o que a gente chama, na teoria tributária, todo mundo sabe, de regressividade. Parece muito claro. Aqui, esse exemplo demonstra isso. O que é a progressividade? quem ganha mais, mais contribui. Não de forma proporcional, contribui mais mesmo. Com alíquotas maiores, com faixas maiores, ele vai ter que suportar de forma mais grave esse ônus. Mas aqui, a relação é inversa. Quanto mais ele ganha, menos ele paga. Ou seja, é a chamada regressividade. Isso aconteceu em vários fatores, em vários tributos no Brasil. E é o que vem acontecendo. E isso é alarmante. O imposto de renda ficou congelado às faixas de 96 a 2000. Nessa época, em 95, a faixa de isenção equivalia, na época, a 10,5 salários mínimos. 10,5 salários mínimos. Hoje, a faixa de isenção equivale a 3,9 salários mínimos. Na década de 80, o imposto de renda, ele tinha 13 faixas de incidência. E com alíquotas que iam de zero, ou seja, isenção, até 60%. Aí também já é um contrassenso, porque a gente tem que tomar cuidado para não onerar demais daqueles que também mais produzem. Tem que encontrar um equilíbrio. Mas, na verdade, que hoje nós temos cinco faixas. Então, a tendência cada vez mais foi o quê? Retirar a progressividade do sistema. Isso fez com que cada vez mais, isso faz com que cada vez mais quem arque, quem sustenta o Estado brasileiro são os trabalhadores, são os assalariados. De uma forma geral. Porque eles mais comprometem e os tributos indiretos, eles representam a grande parte da receita do Estado brasileiro. E aí, onde tem a relação dessa explicação aqui, desse parêntese que eu abri aqui para vocês, é o que torna mais grave. Por quê? Desses valores da dívida ativa, 83%, 83,2% dessas execuções fiscais são contra pessoas jurídicas. Ou seja, aqueles que deveriam estar pagando. Então, o que é mais grave? A carga tributária brasileira, ela já é equivocada, ela já sufoca a sociedade brasileira e da sonegação que existe, 83,2% é de pessoas jurídicas. Ou seja, o modelo de execução fiscal favorece ainda mais o equívoco da distribuição da carga brasileira, da carga tributária brasileira. Então, nesse cenário é que tem um grave problema moral, um grave problema moral que deve ser repensado. Não só a recuperação da dívida ativa passa por um efeito não só financeiro, a gente não precisa arrecadar, arrecadar pela recuperação da dívida ativa, mas deve ter um caráter educativo, um caráter moral. Ou seja, a gente tem que pragar, a gente tem que contribuir como um dever de colaboração do contribuinte com a sociedade. Nesse modelo atual, a sensação que dá é que se pagar, nada vai acontecer, você vê as empresas que pagam, coisa e tal. Aqui no DF, empresários que andam de Ferrari e que devem milhões, com os artifícios criados para sua defesa num processo contencioso, num processo, enfim, qual é a sensação que dá? Que o modelo está falido. E aí temos que repensar num modelo novo, um modelo que possa efetivamente, ao menos na recuperação da dívida, minimizar essa distribuição da carga tributária brasileira. Aqueles que deveriam mais estar pagando é os que menos estão pagando. Ou seja, quem sustenta é o povo, é a sociedade. E aí é onde vem o novo projeto de lei, as perspectivas da nova execução fiscal. O projeto, o novo projeto de lei, que é um projeto de lei sob o número 5080 de 2009, ele foi apresentado e foi coordenado pelo Conselho da Justiça Federal. Mas foi uma coordenação que envolveu a participação da AJUF, Associação dos Juízes Federais, a participação da PGFN. E esse projeto de lei, ele tem também alguns objetivos principais que, na verdade, eram os mesmos que foram trazidos pela LEF, pela Lei de Execução Fiscal, que hoje ainda está em vigor, a 6830 de 80. Aumentar a arrecadação é melhorar a eficiência e os tramos processuais e racionalizar essa operatividade da cobrança da dívida ativa. Então, esse modelo, ele tem basicamente três regras básicas e é onde entra na ideia de novas perspectivas da execução fiscal no Brasil. Esse modelo, ele diz o seguinte, primeira regra básica do projeto da nova execução fiscal, só vai se cobrar de quem realmente tem condições de pagar. E aí, serve para pessoa física, para pessoa jurídica, porque o Estado não pode mais estar cobrando, gastando dinheiro para cobrar um crédito que não vai receber. Essa, na verdade, é a regra principal. A segunda regra é a criação, o projeto de lei vai criar um sistema nacional de informação patrimonial do contribuinte. Ou seja, agora vai haver uma concentração de informações no Ministério da Fazenda em que lá nós vamos ter todos os dados do contribuinte, ou seja, a vida do contribuinte concentrado num único banco de dados, ou seja, cartórios, todos vão estar interligados nesse banco de dados, cartório, detran, esses órgãos de averbação de registro de patrimônio vão estar interligados a esse sistema nacional de informação patrimonial do contribuinte, que é um ponto que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente. E o terceiro ponto, terceira regra básica, é que todo crédito prescrito, o procurador, ou seja, a Fazenda Pública, o órgão, deve cancelar de ofício aquele crédito, não continuar insistindo com aquele, com aquela, com aquela cobrança, que é custosa. Porque muitas vezes, na prática, o procurador, quem está atuando no caso, tem o maior receio de cancelar. Por quê? Ele imagina, será que está certo mesmo esse cancelamento? Cancela ou não concela? Porque ele, embora ele veja a prescrição ali, mas ele nunca quer que a bomba exploda no seu colo, vai que esse negócio dá errado lá na frente e não está prescrito. Mas ele tem que arcar com o ônus de ter a responsabilidade de verificando no caso concreto a prescrição, ele tem que declarar de ofício a prescrição. Hoje, a LEF já admite isso, mas na prática pouco se faz. E como progresso de lei, haverá uma ínfase maior nessa nessa exigência de que o procurador cancele aquela aquela cobrança que eventualmente esteja viciada por uma prescrição por uma decadência. Tá? Então, no novo modelo, como é que vai ser? Vou tentar resumir aqui para que a gente possa entender. A Receita Federal vai lá, lavrou o alto de infração, constituiu definitivamente o crédito tributário. Encaminha aquele PA, aquele procedimento administrativo para a procuradoria, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Os estados poderão adotar esse modelo até que eles também implementem os modelos locais. Encaminha o PA para a Procuradoria. O que é que a Procuradoria vai fazer? Vai distribuir, ou seja, o Procurador-Chefe lá do setor da dívida ativa, vai distribuir para o Procurador. O Procurador, inicialmente, o que é que ele vai fazer? O controle de legalidade, verificar se constam todas as exigências, requisitos de valor, da multa, todos os requisitos constantes que fazem-se necessários em uma CDA, verificados, feito o controle de legalidade, ele determinará a notificação do contribuinte. Ao mesmo tempo, ele já vai no Sistema Nacional de Informação Patrimonial do Contribuinte e verifica se ele tem bens. Esse Sistema Nacional, ele vai englobar bancos de dados da Receita Federal, Cartola de Registro de Imóveis, Departamento de Trânsito, Secretaria do Patrimônio da União, Capitania dos Portos, Juntos Comerciais, Agência Nacional de Aviação Civil, Comissão de Valores Imobiliários, Bolsa de Valores, Superintendências de Seguros Privados, Banco Central do Brasil, Câmara de Custódia e Liquidação, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, bem como todo e qualquer outro órgão ou entidade público-privada que possua uma finalidade de cadastro e registro de controle de operações de bens e de direitos. Ou seja, um único banco de dados vai conter toda a informação do contribuinte. Hoje, hoje é... Hoje, como é que se opera isso? Hoje é na Idade da Pedra. Hoje, o procurador lá manda um ofício para determinado setor, na dúvida, ele manda para todos, né? Porque ele diz, não, vou mandar para todo mundo que aí eu recebo informação. Então, ele vai mandar para o cartório, vai mandar para o Detran, vai mandar, enfim, várias entidades públicas ou privadas que detêm esse banco de dados. Ele manda para todo mundo. Então, até tem um caso de um procurador da fazenda, ele contando, um colega contando, que ele, depois percebeu que ele mandou um ofício para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a Capitania dos Portos, ou seja, se aquele devedor tinha um avião, uma aeronave, se ele tinha uma embarcação, sendo que aquele autoinfração detectava que aquele devedor tinha sido pego com três sacolas de contrabando, cruzando a fronteira, né? Ou seja, veja o desperdício de tempo levava-se o ofício para um lado, para o outro, sem ter uma informação, uma tecnologia de informação voltada para um processo menos custoso e mais eficiente. Então, nesse panorama, voltando ao fluxograma aqui do novo projeto, então, procurador, antes de entrar com a execução fiscal, prestem atenção, antes de entrar com a execução fiscal, ele vai notificar o contribuinte para ele pagar e, ao mesmo tempo, já vai acessar lá o Sistema Nacional de Informação do Patrimônio do Contribuinte. Aí, ele já vê um bem lá do contribuinte ou descobre uma conta corrente que ele tem valores. Ele já faz uma construção preparatória. Ele já diz o seguinte, ele já visualiza ali e já determina para o SN e o Sistema Nacional de Informação de Patrimônio do Contribuinte que aquele bem ali já está futuramente reservado para uma execução fiscal. Ou seja, ele faz uma construção preparatória e já averba no órgão competente. Já vai averbar no órgão competente aquela indisponibilidade do bem. E aí, tem vários problemas que a gente daqui a pouco vai falar, mas o fato é que ele já visualiza. Se ele já visualiza o bem, ele já entra com a execução fiscal. Mas, além disso, ele precisa saber se aquele devedor vai ser localizado. Porque lembre que o pior problema da execução fiscal hoje é encontrar o devedor. E muitas vezes não é encontrado. E o processo dura anos e anos e anos e não dá em nada. Então, ele precisa saber se aquele devedor vai ser localizado. Então, ele também vai notificar. Se aquela notificação voltou perfeita, foi localizado e tem bens, aí ele vai ajuizar a execução fiscal. Porque, ou seja, ele já visualiza que aquela execução fiscal tem futuro. Porque já vai ser localizado o devedor e, além disso, vai ser, vai ter bens para satisfação da dívida. Ele ajuiza. Agora, por outro lado, se o devedor é notificado, mas não paga e também o procurador não encontra no Sistema Nacional de Informação do Patrimônio do Contribuinte algum bem, o que é que ele vai fazer? Ele arquiva o processo, coloca lá no escaninho dele por um ano. Depois de um ano, ele pesquisa novamente no Sistema Nacional de Informação. Não encontrou bens, ele vai determinar o arquivamento provisório. ou seja, naquele prazo de cinco anos. Porque a nova LEF, o novo projeto de lei, esse projeto de lei, prevê que a notificação do contribuinte, nessa fase de iniciativa ainda, vai interromper a prescrição. Isso é até um ponto polêmico, tá, gente? Tem vários pontos polêmicos. A gente depois pode aprofundar um pouco mais aqui. Mas, depois de cinco anos daquela notificação, fez a nova pesquisa no sistema. Não localizou bens, cancela de ofício aquela dívida ativa. Eu não vou ajuizar, pode ser um milhão, pode ser dois milhões, pode ser três milhões. Eu não vou ajuizar se eu não tenho, se eu não consigo vislumbrar a possibilidade de êxito naquela demanda. Então, ele vai e extingue, ou na verdade, cancela aquela inscrição, dá baixa naquele processo. Em alguns casos, o devedor, ele é localizado, mas ele não tem, a empresa é localizada, mas não tem bens. Mas aí já se vislumbra o quê? O faturamento, desculpem, a penhora do faturamento da empresa. É um modelo já aceito pela jurisprudência hoje. Mas, limitado e com determinados requisitos, mas se aceita. Hoje, se aceita até 30%, mas, muitas vezes, esse valor, esse percentual até é reduzido. Porque uma empresa que tem 30% de penhora do seu faturamento, realmente, em determinados casos, pode ser a decretação de uma falência da empresa. Então, muitos juízes têm liberado, reduzido essa quantia. E hoje, ele pode já preparar, antes de executar, ele vai preparar a execução fiscal já com a possibilidade de constrição sobre a penhora do faturamento. Ele vai ajuizar a execução fiscal. Então, notem o seguinte, a execução fiscal não vai deixar de existir. Muito se falou e tentou implementar no Brasil, até por uma corrente idealizada, como acontece na Espanha, como acontece em Portugal, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em vários países da Europa, e aqui na América Latina com a Argentina e alguns outros, a execução fiscal é toda administrativa. o procurador, o órgão fazendário é quem é responsável pela execução fiscal administrativa. O judiciário não faz parte do modelo de execução. Aqui no Brasil, essa possibilidade foi muito criticada, foi muito debatida e não se avançou nessa possibilidade de um modelo de execução fiscal no Brasil. bom, os motivos a gente não não sabe muito bem, não sabe assim aprofundar muito, mas em verdade é que muito é de receio do judiciário, na verdade, de que os direitos dos contribuintes fossem cada vez mais violados, porque sempre se esperou do Estado, do poder do Estado, uma mão muito pesada quando se trata de contribuinte. E quando se fala de construção de bem, de liberdade patrimonial, enfim, melhor seria adotar um modelo para eles em que a construção efetiva penhora daquele bem se desse via o que? O judiciário. Como acontece? Como acontece com a dívida entre particulares, para que um particular cobre do outro, ele não vai poder cobrar salvo utilizando-se da via judicial. Pode fazer uma cobrança administrativa, uma cobrança numa carta, enfim, uma cobrança administrativa, mas o modelo seria o judicial. uma cobrada de uma empresa que vai redirecionar, por exemplo, para os sócios, entre particulares, para que haja desconsideração daquela pessoa jurídica, tem que ter uma atividade jurisdicional. E na execução fiscal, nesse modelo, há uma integração entre uma fase administrativa e uma fase judicial. A fase administrativa em que a fazenda pública vai preparar o processo para que o poder judiciário possa efetivar satisfação daquele débito. Na verdade, tem-se também da minha parte uma crítica em relação à insatisfação do poder judiciário de pensar no modelo mais administrativo porque hoje a receita que eu falo, o orçamento do judiciário é muito alto por conta também das execuções fiscais porque é levado em consideração o volume de processos o custo daqueles processos. Então, você retirar 50% das demandas hoje do judiciário federal será que o orçamento se manteria o mesmo? Esse é um ponto que tem que ser repensado. Mas, de fato, talvez o modelo híbrido seja o mais prudente, seja o mais adequado ao que se idealiza aqui no Brasil. Então, muito bem, nessa perspectiva nós teríamos uma fase administrativa e uma fase judicial. Na fase administrativa o projeto de lei tem várias questões bastante controvertidas. Vários pontos que até eu trouxe aqui para a gente apenas lançar o questionamento antes sem pretensão nenhuma de extinguir o debate. Porque, por exemplo, o projeto de lei ele determina a inscrição no SPC e Serasa. A possibilidade de, já a possibilidade de protesto de títulos em competente cartório e a possibilidade de, consequentemente, de inscrição no serviço de proteção ao crédito no Serasa. Será que seria possível isso? Esse é um ponto. Será que a jurisprudência vai convalidar essa tendência? Outro ponto. O artigo quinto, parágrafo quinto do processo desses atos preparatórios, o que é que ele diz? O procurador, quando notifica o devedor, aquele gerente administrador responsável pela empresa, naquele prazo ele vai ou efetuar o pagamento, solicitar um parcelamento de acordo com as normas, as previsões legislativas, ou prestar uma garantia integral daquele débito, um depósito judicial, uma calção e por aí vai, um seguro-garantia, uma fiança bancária e por aí vai. E ele já vai indicar quais são os bens que a empresa tem. Se ele não indicar quais são os bens que a empresa tem, ele automaticamente se responsabiliza subseiramente pelo crédito tributário. Aí é outra polêmica. ele já poderia estaria se criando uma nova forma de responsabilidade subsidiária. E aí até uma incongruência da lei que eu estava vendo até quando eu estava relendo pensando sobre isso hoje. Nos termos da lei complementar, faz o seguinte, parágrafo quinto, nos termos da lei complementar, o descumprimento do disposto no parágrafo quarto deverá constituir infração à lei para fins do disposto no artigo 135. O parágrafo quarto diz que ele terá que inventariar os bens que a empresa tem. Então se ele não faz isso, ele é responsável nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Só que vamos parar para pensar, o que é que diz o artigo 135? O artigo 135 diz, naqueles casos, do gerente, do administrador ou do sócio, por aí vai, que praticam atos com excesso de poder e infração à lei contrato social e por aí vai, eles são responsáveis pessoalmente e não subziariamente. Então a lei aqui, o projeto de lei já traz uma incongruência, porque ele diz que nesses casos ele vai estar responsabilizado subziariamente nos termos do artigo 135. Só que o artigo 135 traz uma responsabilidade pessoal. E aí a outra polêmica também sobre o artigo 135. A gente tem jurisprudência do STJ no sentido de que a responsabilidade é pessoal, mas tem jurisprudência de tribunais regionais federais e tribunais locais em que aplica a responsabilidade subsidiária, que é diferente, a responsabilidade subsidiária pelo artigo 135. então é um tema ainda bastante polêmico, não temos aí uma definição precisa sobre essa questão de responsabilidade e melhor seria e melhor será debater esse dispositivo antes da aprovação dele. Um outro ponto bastante polêmico é a interrupção da prescrição pela notificação do devedor. O projeto de lei diz o seguinte, naquele momento ainda administrativo quando o procurador notifica o devedor interrompe a prescrição para quê? Para ajuizamento, né? Porque a partir da constituição definitiva do crédito já começou a contar o quê? O prazo prescicional, não é isso? Só que a receita ou a fazenda constituiu definitivamente o crédito e mandou para a procuradoria. A procuradoria nesse momento vai notificar o contribuinte para ele pagar. Essa notificação segundo o projeto de lei 5.080 de 2009 ela já interrompe a prescrição para o juizamento da execução fiscal ou seja, teria mais do quê? Cinco anos para o juizamento. Esse é um ponto extremamente polêmico porque muitos de vocês conhecem o grande problema que o judiciário brasileiro enfrentou em relação à interrupção da prescrição. O CTN falava uma coisa a lei de execução falava outra. A lei de execução fiscal determinava que o despacho de recebimento denicial determinava a citação interrompia a prescrição e o Código Tributário Nacional determinava que a citação válida do contribuinte ocorreria a interrupção da prescrição. E aí houve um parical no assunto quando o STJ entendeu que apenas a lei complementar poderia tratar de prescrição. E aí muito em discussão porque teve a lei complementar 118.2005 que alterou o Código Tributário para dizer que a interrupção se dava com o despacho. então muitas execuções fiscais foram para o ralo e aí com razão por um vício legislativo porque estabelecia que a prescrição interrupção só aconteceria com o despacho e na verdade era com a citação. Então hoje já nem se recorre mais disso. Pegou o processo não tem mais se verifica aqueles processos antigos antes de 2005 de junho de 2005 que eles eram na verdade o despacho ou melhor dizer a citação ocorreu depois da lei complementar ou antes se contava a partir da citação pessoal. Enfim então aqui já vai criar uma nova fórmula de interrupção da prescrição e aí poderia a lei a nova LEF determinar isso é uma lei ordinária vai gerar outra polêmica outra polêmica em relação a isso. E o principal problema gente é a questão da construção preparatória a gente vai estar delegando a fazenda pública a possibilidade de uma prévia penhora uma construção preparatória de bens seria possível a fazenda pública realizar essa construção poderia sim fazer esse é um ponto porque com essa nova LEF vai se criar um novo cargo no ministério da fazenda que seriam os oficiais da fazenda pública que fariam às vezes os oficiais da justiça ele iria lá no devedor e efetivava a verbação ou a construção preparatória daquele bem esse é um ponto também bastante polêmico porque estaria delegando entre aspas para a fazenda pública com esse poder e o principal talvez um dos pontos mais polêmicos é a questão da verificação no sistema no SNIPC Sistema Nacional de Informação de Patrimônio do Contribuinte pelo órgão fazendário porque ele já vai verificar tudo toda a vida do contribuinte conta bancária patrimônio bens automóveis e por aí vai imóveis ele já visualiza isso na tela e aí ele já faz uma verbação junto ao órgão competente uma verbação dessa constituição não seria uma quebra de sigilo aí é outro ponto extremamente polêmico com certeza quem vai decidir é o Supremo como muito dos assuntos jurídicos são decididos pelo Supremo então são vários pontos a lei é bem mais extensa do que a LEF então vigente porque ela traz várias inovações várias inovações mas o que a gente realmente tem que repensar claro que tem os problemas técnicos os problemas que eu aqui citei levantei na verdade porque não quis nesse curto espaço de tempo aprofundar no assunto e debater mas sinta-se a vontade para tecer qualquer comentário ou perguntar sobre a questão mas o que é mais grave nisso tudo repito é que a permanência desse sistema aumenta a desigualdade fiscal porque no atual sistema de distribuição da carga tributária brasileira além da incidência direta dos tributos estarem sendo feitos essa incidência está sendo feita nos contribuintes indiretos na sociedade brasileira acontece que a execução fiscal que engloba mais de 80% pessoas jurídicas ou seja empresas não consegue atingir o seu objetivo que é a satisfação do crédito tributário então temos um passivo enorme que agrava cada vez mais a desigualdade social quem está pagando o pato é a sociedade é o povo brasileiro e precisamos repensar um modelo de recuperação da dívida não como mais arrecadação para o Estado mas de fato um modelo que a recuperação da dívida ela se dê muito mais com efeito moral com efeito educativo para que a sociedade brasileira como um todo empresas possam contribuir com esse dever de colaboração do Estado tem um idealista francês ele era economista chama Jean-Baptiste Sou ou sei como a brasileirana o seu nome muito fortemente influenciado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa ele dizia o seguinte que o imposto é um fardo mas para que ele pese o menos possível é preciso que seja carregado por todos então a gente precisa pensar no modelo que todos de fato contribuam para a distribuição e a carga tributária brasileira obrigado o senhor falou sobre a utilização do mecanismo do serviço de proteção ao crédito como forma de cobrança eu percebo que em alguns casos aí eu estou falando de cobrança de créditos não fiscais a inscrição no SPC tem uma eficácia para a cobrança a partir do momento que aquilo ali representa uma coação para o devedor bem quando é que a inscrição no SPC representa essa coação no momento que ele vai tentar obter um crédito para o financiamento de um carro de um imóvel bem bem em geral o que eu tenho percebido eu tenho percebido que mas é experiência pessoal não sei quanto disso é verdade eu tenho percebido que às vezes o banco a instituição financeira ou então a concessionária de veículos ao conceder o crédito e verificando a inscrição no SPC ele tenta buscar qual que é a origem daquela inscrição aparece quem foi que escreveu eu tenho a impressão que por exemplo inscrições de companhias telefônicas perdem digamos assim a moral a credibilidade exatamente essa palavra será que não ocorre o mesmo perigo com a inscrição realizada a partir de uma dívida fiscal será que a partir do momento que o concedente do crédito verificando que a inscrição partiu da dívida fiscal ele acaba relevando aquilo e conceda o financiamento de qualquer maneira eliminando a conhecibilidade que o SPC representa eu concordo do seu funcionamento está perfeito de fato hoje a promiscuidade com que se coloca um cidadão no SPC Serasa a depender de quem colocou e da credibilidade daquele setor setores principalmente altamente criticados pela pela muito mais pelo crescimento desordenado de consumidores com a área de telefonia isso pode gerar uma credibilidade no sentido de que ah não a dívida da fazenda pública está negativado mas ele não vai conseguir recuperar porque a execução fiscal tem recuperação ínfima o efeito de fato isso poderia no modelo antigo mas no modelo novo em havendo essa possibilidade de construção preparatória em que de fato a fazenda pública tenha mecanismo para recuperação da dívida acho que dificilmente uma empresa daria um crédito até porque a fazenda pública com essa prerrogativa ela por ter o privilégio do crédito tributário o risco seria muito grande para a empresa conceder crédito a empresa conceder o financiamento de um bem e por aí vai mas o fato é que hoje você tem o SPC e o Serasa como um mecanismo talvez mais eficiente para a cobrança hoje já tem o Serasa Expedia lista dos bons pagadores e a fazenda pública não participa nada disso mas é um ponto interessante é possível que na prática isso aconteça a descredibilidade da inscrição por parte da fazenda pública mas com o modelo mais eficiente acho que dificilmente o efeito seja isso tem um outro ponto também com relação a efetividade do projeto de lei caso torne que é justamente a construção desse sistema eu já trabalhei em alguns projetos de lei que previam grandes sistemas etc que resolveriam a vida do cidadão etc só que quando a lei entra é publicada tem aquela vacaço legis que muitas vezes é insuficiente para a contratação da empresa que vai programar o sistema vai colocar em produção em desenvolvimento e tudo mais existe uma preocupação em ter um cronograma para harmonizar o momento que a lei vai entrar em vigor e por acaso vai entrar em vigor não ainda não está nesse plano tão avançado de cronograma mas muito pegando esse seu gancho muito se criticou nessa base nessa linha a implementação da super receita na época imaginava vamos unir aqui toda a receita federal com a receita previdenciária todos os bancos de dados isso vai dar uma confusão e os servidores como é que vai ser inclusive na época eu estava na época eu tive a oportunidade de numa ação direta de inconstitucionalidade fazer as alegações para o presidente defendendo a constitucionalidade porque teve um adim sobre que incidiu na super receita justamente com base nisso não vai suportar não vai suportar a unificação a integração das receitas mas o fato é que implementou-se implementou-se muito bem hoje claro com todos os problemas mas hoje você tem como houve uma melhora significativa por exemplo a olhos vistos por exemplo quando você vai numa agência previdenciária você vê não tem há quanto tempo a gente não ouve mais ouve aquelas discussões sobre filas intermináveis no INSS há um tempo atrás a gente cansava de ver no Jornal Nacional notícias de pessoas que varavam a madrugada lá no INSS para pegar uma ficha e não conseguiam entrar e entrava quando entrava não era atendido e quando era atendido precisava de tal documento e tal documento não tinha disponível era uma confusão hoje não hoje eu não vejo ninguém reclamar só falar bem só falar bem inclusive num jantar com uma colega ela comentando que uma tia dela foi no INSS e ficou surpreendida porque ela na época dela não era assim aí no dia seguinte ela foi levar um presentinho para a senhora que estava lá aí a mulher fez não minha senhora não posso receber coisa e tal aí ela ficou mais impressionada ainda ela pensou que o Brasil já estava virando a Europa então você vê que o modelo veio dando certo vem dando certo então acredito que esse momento vai chegar mas inclusive uma das principais críticas que se faz a esse modelo é de não se suportar principalmente que muito vai estar concentrado nas fazendas no Ministério da Fazenda e nas fazendas locais porque vão se criar cargos oficiais da fazenda pública e por aí vai e em tese iria aumentar o trabalho das procuradorias mas não vai porque você veja que o volume de processos que serão ajuizados será muito menor muito menor porque por conta desses requisitos só vai se buscar bens ou buscar a satisfação daqueles créditos que realmente tem viabilidade de recuperação são dois pontos localizar o devedor e encontrar bens tendo isso a possibilidade de satisfação da dívida é bem mais alta quando essa lei foi esse projeto de lei foi divulgado teve um presidente de uma seccional da OAB que disse que se ela passasse no congresso ele iria caçar o registro de todos os procuradores da fazenda porque ele estaria estaria todo um juiz ele estaria invadindo o patrimônio do devedor e isso seria uma clara violação ao princípio da repartição dos três poderes porque o advogado ele não pode ele atua quando ele tem que pedir para o poder constituir invadir o propósito será que isso seria um haver impedimento de ordem constitucional nesse sentido também nesse projeto é tem esse argumento que esses atos de constrição essa constituição preparatória que seria basicamente uma penhora seria atribuição exclusiva do poder judiciário então certamente esse ponto vai ser atacado via uma ação direta de inconstitucionalidade e aí caberá ao supremo definir a questão eu acredito eu sou da corrente de que a a execução fiscal deveria ser até mais administrativa pra mim a gente teria que repassar todo pra basicamente todo pra administração pública ressalvando a possibilidade do contribuinte entrar com recursos no caso um mandato de segurança uma ação cautelar em algumas irregularidades você veja o contencioso fiscal hoje no âmbito federal que é o mais conhecido o contencioso fiscal que vai nas delegacias regionais até o CARF ele é muito bem aceito pela sociedade que eu falo pelos advogados porque a sociedade nem conhece mas aqueles que se valem da prerrogativa de impugnar administrativamente sabem que um pouco menos da metade dos autos de infração são anulados ou seja mais de 40% são anulados ou seja a defesa é acolhida do contribuinte é um sistema paritário em que a própria administração pública comporta o que? conselheiros e pessoas da iniciativa privada e servidores trazendo aí um contrapeso para que aquela decisão não seja tão exclusiva do poder do poder estado como estado juiz da administração pública então melhor seria de repente pensar no modelo em que a execução fiscal tivesse embutida no contencioso fiscal no contencioso administrativo fiscal com participação da sociedade dos segmentos dos empresários da sociedade e do próprio estado porque utilizar a máquina judiciária para a cobrança da dívida é muito alto e aí a gente tem que parar para pensar se vale a pena é um custo muito alto o orçamento do judiciário é muito alto usar 50% do judiciário para cobrar dívida é um ponto que a sociedade tem que pensar porque melhor seria que o judiciário se dedicasse às causas realmente as causas criminais de alta complexidade ações de improbidade corrupções corrupção então ações que demandam uma complexidade muito mais alta e o que acontecia com a execução fiscal há um tempo atrás não tanto tempo atrás as execuções fiscais ficavam nas prateleiras os juízes não davam seguimento os procuradores também não iam muito lá pegar porque na verdade era meio que aquilo ali era tão fracassado que os processos eram distribuídos quando o procurador ia lá e pegava um lote e levava e tentava colocar pra frente então nunca se de fato se preocupou com a recuperação da dívida ativa e isso tem um problema muito grave pra sociedade brasileira uma bola de neve e até como efeito como eu falei aqui um efeito moral educativo se você não tem se você não pune aquele que descumpre uma norma certamente ele parará de contribuir e vai contagiar aqueles que estão ao seu redor porque nada aconteceu com ele então de fato o Brasil está progredindo para esse modelo híbrido ou de integração mas vários países só adotam a execução fiscal administrativa vários vários então mas certamente isso vai ser discutido mas que não é ruim porque de fato a gente vai trazer ao debate questões importantes mas a gente tem que repensar as medidas garantistas dos contribuintes também tem que ser ponderadas com as medidas para a recuperação da dívida ativa para que a gente também dá mais privilégio para a sociedade porque a gente tem muito privilégio processual de prazo de tudo não é isso tem que se criar um modelo efetivo né e que se cobre uma efetividade dessas pessoas responsáveis por isso né quando a fazenda não respeita o processo administrativo já constitui uma CDA já vai diretamente para o judiciário para cobrar essa CDA nesse modelo que você está querendo enfatizar aí não seria um temerário a fazenda ficar só entrando na esfera administrativa quando na própria o próprio sei lá o físico não respeita o processo administrativo diretamente a construtora a CDA e o processo a CDA vai cobrar no judiciário eu vejo isso direto nesse caso o contribuinte vai ter que se valer dos recursos administrativos os mesmos recursos que existem vão existir administrativamente se aquela formação daquele título desrespeitou um contraditório o contribuinte não foi notificado ou tem algum vício de regularidade formal ou material naquela CDA ele vai poder impugnar administrativamente se ele não conseguir a invalidação administrativamente ele tem os meios judiciais tanto na execução via exceção de pré-executividade a objeção de pré-executividade quando ele vai alegar aquele vício e várias alegações são acatadas quando tem um vício formal ou nos embargos de execução o novo modelo vai ser mais grave para o contribuinte porque os embargos de execução não vai suspender a execução é como no processo civil atual os embargos de execução não vai suspender ele pode vir a suspender se o juiz vislumbrar a verossimelhança e as alegações do contribuinte ali o risco de dano irreversibilidade e por aí vai mas a sua preocupação é que ao que me parece é que na formação do título tem um vício grave e ali já vai direto para ser ajuizado isso antes exato é nessas situações ele vai poder continuar se valendo do 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 poder judiciário infelizmente nessas situações que haja um erro ele vai poder continuar se valendo com as ações anotórias cauteladas ele vai enfim de fato os erros acontecem e precisam ser sanados mas faz parte do jogo então as vezes erros graves mas faz parte acontece de inscrever na dívida ativa um devedor que na verdade já não era mais o devedor e por aí vai até engraçado nesse período que eu fiquei com o procurador-chefe acontecia muito isso ligavam descobriam o celular e ligavam de noite de tarde de final de semana até esse final de semana ligaram eu estava viajando e já ligam bravo alô é o Eduardo que está falando o que você está cobrando de mim aqui estou vendo seu nome aqui ele acessava o tribunal de justiça o site e já aparecia o meu nome porque todas as execuções fiscais saiam no meu nome porque era digitalizada então eu ajuizava mais de 10 mil execuções fiscais no meu nome por mês então a turma pegava aquilo ali e já via o meu nome descobria o meu celular descobria o meu telefone e ligava e aí tomava satisfação o que você está cobrando coisa e tal estou devendo o que aí eu disse não calma veja só isso aqui provavelmente pode ser um IPVA o senhor tem que se dirigir ao núcleo de atendimento ou contribuinte ou levar na secretaria para descobrir o que é eu não mas você me dizer o que é não tem várias situações engraçadas mas esse ainda é melhor porque essa essa a parte da da dos executados que tem o menor poder aquisitivo aqueles que tem o maior poder aquisitivo já atacavam uma segurança nas coisas então informação e não sei o que então aquele que não tinha o poder me ligava cobrando engraçado foi uma vez que comecei esse negócio de facebook me cadastrei facebook aí começou a sua mensagem em relação às ex-fiscais é eu quero pagar como é que faz aí comecei a chicar deve ser cozido na propriedaria ou na feita que não fica mas aí só fugir antes curtir eu fico maneiro essa curtir a curtir a mensagem mas não sabe ficar atento muito mas é só o lado já sabe mas é o lado mim responde muito nada e só o 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 e o Tak, a gente se que. É isso que é... É... É isso aí. É isso? Noorganizado. Sim, não é? E é o que você Me does Actuar Procesados Que E eu 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 Bajo E Você Porque Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.